Oi pessoal, mais um canal Família Lima roda a vinheta Pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima E no vídeo de hoje a gente vai entrar na piscina meia noite Gente, eu vou entrar de roupa Eu vou mandar mais uma tirar a busa, mas ele vai entrar de roupa também Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E seguir a gente tem o nosso Instagram Família Underline Lima da minha pincel Gente, tem que falar baixo porque o pessoal tá dormindo Mas Manoel sempre fala alto E é isso, eu vou falar até aqui mais baixinho pra vocês E é isso, eu acho que eu vou entrar de roupa E tu é, Manoel? Vou entrar de roupa, né? Ah, quer que o Rui traguei? Então vamos lá, gente A carola tá gelada, como é que a carola tá? Vamos lá, dois Vai entrar logo no tibum Não sei, gente, vamos lá E é isso, tibum Tem que tirar o creme do cabelo Ai, mas eu quero lá dar logo no tibum na cima Não Não, não vou pular, não vou pular Eu vou fazer muito barulho Pessoal, gente Os vizinhos tão dormindo E a gente tá aqui Esperando entrar na piscina tarde da noite Manoel ou merda, vamos essa mesa pra cá Sem fazer barulho, gente A gente já vai voltar aqui com vocês Gente, eu não sei se eu dou tibum na piscina Ou se eu entro na piscina Acho que eu já vou entrar assim Não sei Vou dar o tibum Ou vou ter só o tibum na piscina Vou dar o tibum, Adalina Será que não é pra pular? Não é pra pular, né? Não é pra pular Não é pra pular E agora? Eu molho o cabelo Eu acho que já vai tá pular DEM! Luzha D equivo DEM! Luzha A gente me cura, se ficava Gente, a gente va Pô, isso foi que eu scroll campi Eu disse que esco ikava Ai, velho Ela táizado Eu vou entrar Marque Não quer Queambled E aí Vem aqui, eu vou entrar Parar aqui Tchau 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 Cavol Tchau Tchau E aí 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 O que é isso? E aí a e aí e aí a e aí Xiii Levanta Não posso Ah, beleza Oxe, eu to pausada gente Pausa Pausa Ah, beleza Como é que eu levanto hein gente? Pausa Pausa Vai agarrar em casa? Beleza Pode levantar Levantar espausado Não Você não pode se mexer Para se levantar e pode se mexer para cair né? Levanta Eu to pausada Porra, eu não fiz Você não vai mais Você não pode pausada gente pausada Vou toque Tá se mexendo, não tá pausada pode se mexer É água Não, nada a ver pois eu vou saco Não, não Pausa Vai te levantar então Ah É sério Manoel se levanta Ah Me despoze Levanta Despoze então Não, ele quer me cortar Paus do seu peito Pois vai né Então não é bom Pera aí gente Sabe o que eu vou fazer? Daí você não sabe Vai levantar não? Ei Você não pode se mexer para lá Fica aí Bora, eu vou aqui no mesmo canto Quem vai levantar que eu estou passando aqui? Tá entendendo não? Ela vai botar na minha cara Não dá para levantar, tu não me paus Paus Ah não É certo isso aqui Você que está me incomodando Não sei da tua Você que está me incomodando Jéssica Dá uma guarda Dói? Ei 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 Porque a gente vai ficar para o futuro Agora eu posso mexer Bora lá nos braços Veio Agora gente Agora vocês vão ver o espantalho Ah, Jéssica Oi, Jéssica Ai, 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 ai Tu machuca? Só, ai, tu machuca? Leva os braços Leva os braços Leva os braços Leva os braços Não, vocês vão me espantar E vai E aí, gente, pra dar uma vez aqui Epa Eu não me achei não Galera, vamos lá, meu não, se mexeu Pessoal, meu amante vai estar nos comentários Eu não me importe se mexeu Eu me achei Eu falo, eu acho que eu também Isso, pause Pause Ah, não, falei primeiro Não, falei primeiro, Jéssica Eu falei primeiro Vem pra cá Jéssica, tu não pode coçar Não Não, não, antes de se mexer Não tem que me falar Não Você tá se mexendo? Você também Eu não vou coçar daqui Não, deixa eu tirar isso aqui Eu também não Ei, pode não Ei, pode não Amor o celular Meu braço vai doente Eu tô pausado aqui Não dá pra ver Peraí, a gente pode coçar a câmera Tu tá se mexendo Eita, gente Peraí, galera Tá arrumando aí pra vocês Não tá? Tô descabrilada Voltando, galera Peraí, deixa eu voltar pra mim É você que eu tava Aí você tá pausada Ô, Jéssica Não pode fazer força Você tá pausada Jéssica Ô, Jéssica Não pode Ele tá se mexendo Você também tá Então para A gente se mexer Eu não vou brincar mais não Tá bom, vai Não, eu vou brincar mais não Não vou brincar mais não Tá se mexendo Para A gente se mexer Só que não dá pra ver Para de forçar, Jéssica Se eu cair aí Se eu cair Não vai cair Eu te juro Não vai cair Não vai cair Não vai cair Não vai cair Vai cair Se eu cair aí Tá pausada Tá pausada Não Pode se mexer Não pode se mexer Não pode se mexer Jéssica Jéssica Não, não, não Tá pausada Não, não Pode se mexer Pode se mexer Tá pausada Não Eu tava com a pilar você Não, Jessica, fica direito. Não, Jessica, não vai te fechar. Jessica, não. Não, Jessica. Não, é sacanagem, fica maldendo. É, vai ficar maldendo. Não, Jessica, não vai ficar maldendo. Só que não, não vai ficar aí. Só vindo, não vai ficar maldendo, não vai ficar aí. Não pode tirar o dedo, hein? Sabe o que eu faço? Como é que a gente põe mais pra cá? Jessica, bolo do dedo aí. Jessica, não, eu vou tirar o dedo aqui. Não, bota ali. Ou eu posso ir, eu posso ir mexer. Não, Jessica, não vou brincar lá. Só tem que cair. Caiu sozinho. Caiu sozinho, caiu pausado. Não, galera, tem que me ver. Ah, então só um. Você tá pausado. Tá pausado. Eu te voltei, bora. Pou, pô, pô. Pausado. Não posso fazer isso aí. Acabou, tu não ficou tanto tempo pausado, não. Não, imagina. Jéssica, faz isso aqui. É o meu corpo. Não, imagina. Eu não vou fazer cosquinha. Ah, não. Ah, sim. Jéssica. Jéssica, parou. Eu, você tem que, é o comando. Do que elas vão me abaixar. Meu avô vai falar de área. Jéssica. Não. Jéssica, parou. Ei, 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 ei. Bom, vai, carinhaça. Mano, vou vir. Ei, vale não. Eu vou te dar para a dor. Ei, ei, ei. Abre, abre. Abre, abre. A última. Não precisa de pausar. Você tem que vir. Você tem que vir, gente. Estou pausado, para não mexer. Pronto. Despausa. Não, você vai fugir aqui. Ah, antes, vai de pausar. Você vai ficar pausado. Não, galera, tem que vir ver. Ai, não, sobe. Você vai estar pausado. Eu estava lá, mergulho, né? Passar. Pause. Vai pausar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ver onde eu estou? Tá bom, despausa Tá bom Despausa 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 Ela só vai Ser despausada Tá falando um negócio pra mim Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sininho Da ativa de caça E até o próximo